As polícias civil, militar e federal retiraram de circulação 154 quilos de crack em Maringá no ano de 2010. O volume é quase três vezes maior que 2009, onde foram apreendidos 55 quilos da droga. Essa droga denominada de crack já matou muitas pessoas e ainda continua destruindo muitos jovens por causa do vício. Já a cocaína caiu 88% nas apreensões. Em 2009, a polícia apreendeu 42 quilos de cocaína e no ano passado apenas 5 quilos foram retirados de circulação. A maconha foi a droga que cresceu nos números em 2010. No ano passado, foram apreendidas mais de uma tonelada da erva. Já no ano de 2009, foram apreendidos 718 quilos da maconha, totalizando 40% a mais nas apreensões. O delegado da polícia civil, doutor Nilson Rodrigues da Silva, fala sobre esses números. Se houve realmente um aumento do volume de apreensão, é uma prova de que a polícia está atenta e está trabalhando, está fazendo a parte que lhe cabe, que é o combate ao tráfico de drogas. Isso aí não é de se estranhar, é um fato que se torna até de rotina, porque tanto a polícia civil como a militar, isso aí é sabido por todos, que existem as equipes de combate ao tóxico, que realmente combate ao crime de tóxico. E no caso específico da nona SDP, essa equipe está trabalhando a todo vapor, buscando retirar de circulação não só o traficante, mas também trazendo à delegacia os usuários para que possam ser identificados e, consequentemente, trazer alguma informação para essa equipe de investigação, buscando levantar também os pontos que interessam para nós com referência à venda de entropescente. A partir de então, com a checagem desses pontos, operações são desencadeadas, buscando realmente efetuar as apreensões das drogas e, consequentemente, prisões do traficante. E aí E aí E aí Obrigado.